Prontinho, vou esperar até 19h05, eu não posso esperar mais pela ansiedade de trabalhar com vocês, né? Só para já dar aquela relembrada, eu falei sobre o tema da semana passada, que foi aquela de como trazer melhorias, né? Formas de trazer melhorias ao Sistema Único de Saúde. Foi o tema da semana passada. E aí, eu gosto de pensar nisso, assim, de trabalhar temas com a frase temática diferentona, mais desafiadora, para que vocês estejam preparados para isso, para os cenários que vierem, cenários que vierem, né? E aí, uma coisa que eu falei, que foi até a própria SU que colocou para a gente, eu comecei a aula falando, gente, a aula de hoje, semana passada eu falei, é uma quase uma homenagem à Suzana, porque ela falou assim, uai, Letícia, tudo bem, até agora a gente está acompanhando essa coisa do causa e consequência, né? Quando a situação, o problema está nítida, a gente consegue aplicar o causa e consequência, né? Igual a gente viu naquele texto que eu até mostrei da Tatar, a Thalita, ela fez um texto sobre a cultura, o preconceito com a cultura periférica, né? Aí a gente fez, né? O preconceito já é a situação, problema nítida, né? E aí, o preconceito com a cultura periférica e tal, e a gente buscou causa e consequência dessa situação. Eu ia tratar, a gente produziu e tudo mais. Só que, e quando a situação, o problema não é nítida? A Suzana falou. E quando a frase temática traz até uma coisa positiva? Aí é que tá. A aula passada a gente falou disso, né? Na aula passada, a gente comentou sobre estratégia de trabalhar frases temáticas, que traz um viés legal, que você não consegue achar problema nenhum na frase temática, ou seja, tudo maravilhoso, né? Então, vou começar já, pra gente não perder tempinho, aí quem for entrando vai pegando pela metade, mei, chamo. Porque hoje não quero perder tempo. Olha só. Aqui, meus amores, ó, temos a nossa terceira aulinha do segundo semestre, né? Por favor, sempre mandem mensagenzinhas no chat, caso dúvidas apareçam, tá bem? Olha só. Dicas preciosas. Vozes do além dizem. Isso será importante para o simulado. Eu tô dando história do simulado desde a semana passada, né? Aí, a primeira coisa que eu falei na aula passada foi assim, cuidado com algumas frases temáticas que possuem comandos que se parecem com propostas de intervenção. Tipo assim, formas de combater, medidas para resolver, formas de trazer melhoria, medidas para solucionar. A gente vai ver que algumas frases temáticas vão começar dessa forma, né? Como trazer melhorias, como melhorar. E aí, já teve muita aula que caiu nessa pegadinha. Quando o aluno lê lá, por exemplo, igual a frase temática que eu dei do SUS, né? Vou até abrir ela aqui. Formas de trazer melhorias ao sistema único de saúde no Brasil. Se o aluno escreve o texto inteiro, o que tem que fazer para melhorar o SUS? Vocês concordam comigo que isso é um problema? Até a Amandinha falou na última aula. Ela falou assim, uai, se o aluno escreve o texto inteiro, o que tem que ser feito para melhorar o SUS? Então, ele vai fazer o texto inteiro a proposta de intervenção. Vai ficar falando tudo o que tem que ser feito para melhorar. E o Enem, o Enem gosta de problema, não é? O Enem quer ver o aluno problematizando. Isso faz sentido para vocês quando eu digo isso? Podem se manifestar aqui nos comentários também falando. Amandinha acabou de entrar, Amanda Lima, falei dela. A menina apareceu na hora, essa deusa, que ela falou isso. Uai, Letícia, se eu passo o texto inteiro falando de forma de melhorar o SUS, isso vai fazer com que o meu texto vire uma grande proposta de intervenção. Então, não é isso que a gente quer, viu, meus amores? Então, cuidado com esse tipo de frase temática que pode jogar a gente no buraco. Por causa de quê, professora? Por quê, meus amados? Se vocês ficarem o texto inteiro falando somente sobre formas de trazer melhorias, a redação fica sem problematização. Fica parecendo que você vai trabalhar somente a proposta de intervenção. Então, essa é a primeira coisa que eu tenho para falar com vocês sobre esse comando que, às vezes, pode jogar a gente no buraco, tá? Show de bola? Maravilha, então! A segunda coisa é aquela história. E se, além disso... Aí eu estou até pegando o exemplo aqui da frase que eu dei, né? Porque... Deixa eu ver... Tem um para mim que o tema do simulado vai estar assim. Exatamente, Mandinha! Eu não escondi de ninguém isso, hein? Eu até conversei com o Nath. Eu falei, Nath, eu vou dar uns spoilers para a galera, para a galera que está acompanhando direitinho. Tem que dar uns spoilers para contar mais ou menos como é que vai ser o simulado. Vai ser diferente, vai ser um pouquinho diferente. Mas essa dica é muito preciosa, Mandinha. Tem que tomar cuidado, porque eu já vi alunos, sou, rodando igual o Beyblade, Código Estranho. Eu já vi alunos que escreveu lá no outro lugar que eu trabalho, o tema era assim... Formas de melhorar a questão do abuso sexual infantil. Se eu não estou enganada. O menino passou o texto inteiro falando. Ah, tem que conscientizar a família que isso é perigoso. Tem que conscientizar a própria criança, denunciar para o pai quando ela se sentia ameaçada. Tem também que ensinar nas escolas. O texto inteiro. Não teve nada dele problematizando. Ele nem pensou em fazer causa e consequência. Tinha abuso sexual lá. Tão claro o problema, né? Ele nem pensou em fazer causa de abuso, nem consequência. Nada. Ficou o texto inteiro, todinho. Aí eu tive que falar isso com ele. Eu falei, meu amor, deixa eu te falar. Apesar de a frase temática ter esses comandos aqui, o seu texto ficou inteiro só falando o que tem que ser feito para melhorar. E o aluno do Enem, ele é carta problema. O texto do aluno do Enem tem que ter problematização. Você tem que trazer o problema, né? Ou você faz a causa e consequência. Ou você faz esse avanço de desafios. Maravilha! Essa dica é preciosa, minha amandinha, foi o sério da questão. Aí, a outra coisa que é preciosa também é quando acontece essa coisa de não ter uma treta nítida na frase e tema. Se não tem uma treta escancarada, abuso sexual, violência contra a mulher, preconceito ou cultura periférica, uma boa dica é a gente lembrar da nossa expectativa versus realidade. Foi isso que eu falei na aula passada. Então, formas de trazer melhorias ao sistema único de saúde foi o tema que eu passei. E a sugestão que eu dei, amores, foi justamente da gente trabalhar avanços e desafios. Ou seja, o sorvetinho, aquela delícia gostosa do Magno, do sorvete flocos, do Nestlé napolitano, que eu adoro. Eu gosto dos três sabores. Aquela delícia versus a realidade. Tipo assim, ah, meu Deus, abri e era feijão congelado. Decepção. Então, nesse tema, a minha provocação foi, por que a gente não fala do SUS enquanto uma lei que foi criada, muito importante, democratização, maravilhoso. O SUS, na teoria, o SUS é incrível. Pensar num programa de saúde público é imprescindível para o nosso país. No entanto, ou feijão. Quando a gente vai na realidade, o buraco é bem mais embaixo. Né? E aí, apesar de Bela não estar presente hoje, ela até me falou porque ela está viajando, ela está bem agarradona. Eu trouxe um texto dela. Eu pedi a autorização, claro. Assim como eu pedi para a Thalita aquela vez. E vou sempre pedindo para vocês. Inclusive, quem quiser mostrar texto hoje também, quiser ficar à vontade, eu acho bom, porque a gente aprende com isso. Eu só peguei o da Bela porque foi ela quem eu atendi no plantão. Tá? Poderia ser de qualquer um de vocês. E, amores, não tem essa predileção, não. Eu só peguei porque eu atendi ela no plantão. Então, eu fiquei com o texto para mim. E aí, por que eu trouxe o texto da Bela? Para a gente ver um modelo de como que a Bela trabalhou. Tá? E aí, isso vale para a Mandinha. A Mandinha sempre fala um trem comigo. Ela fala, ai, Letícia, eu tenho um problema que é de colocar repertório demais. A Bela também teve. Inclusive, eu vou até fazer o seguinte. Eu vou... Deixa eu interromper aqui. Só para eu procurar, eu vou mostrar o texto da Bela antes da minha correção. Porque vai ser legal. Um pedacinho antes, para ver onde que eu chamei a atenção dela e como que melhorou depois. Tá? E uma das coisas que eu já vou avisar para a Mandinha, que a Mandinha na aula passada desabafou, falou, ah, não, misericórdia. Eu tenho muito problema de sapecar muito repertório no parágrafo e, às vezes, o negócio fica ali meio complicado. Né? Então, vai ser interessante eu trazer esse modelo da Mandinha. Eu acho que vai ter o D2 que eu vou mostrar para vocês dela. Porque o D1 eu acabei que já mexi nele, acredito eu. É, eu já mexi nele. Vou mostrar o D2 dela para vocês. O antes e o depois. Né? Certinho? Então, vamos lá. Vamos para o texto da Bela. sobre formas de trazer melhorias para o Sistema Único de Saúde. Tá? A Mandinha falou que a Bela e ela são amigas de repertório. Tá explicado. As loucas dos repertórios. As duas doidas dos repertórios. Né? É muito importante. O repertório é essencial. O repertório é essencial. Mas, se ele toma conta do parágrafo, se ele vira o protagonista, a personagem principal do parágrafo, isso aí já é problemático também. Faz sentido isso, gente? Trazer repertório sociocultural, que é o conhecimento de outra área, para sedimentar seu ponto de vista, é essencial. Mas, a partir do momento que o aluno só traz o repertório, o repertório fica protagonizando lá o parágrafo, isso também já é um problema. Tá? Sem mais delongas, vamos falar do texto da Bela. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais de introdução e de proposta de intervenção. Nós vamos escrever junto, inclusive. Tá? Porque, geralmente, vocês já repararam que a gente dá tempo só de falar de D1 e D2 e acaba esquecendo a proposta de intervenção e a introdução. Então, hoje vai ter um foco maior nesses dois. Vamos ver aqui a introdução da Bela. Olha só. Criado, agora que eu vi aqui, esse A no sentido de tempo passado, ele é com H, tá? No sentido de tempo passado, né? Criado há mais de 30 anos, o Sistema Único de Saúde SUS coloca o Brasil como modelo de saúde pública. Sendo assim, o único país com mais de 200 milhões de habitantes a oferecer acesso à saúde de forma gratuita. Nascido em 1990, o SUS tem a função de fazer valer o artigo 196 da Constituição Federal de 1988, que decreta que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Esse repertóriozinho do 196 nós vimos na aula passada, que eu passei para você, o artigo 196 da saúde. Ele vai dizer, a saúde é direito de todos, é dever do Estado, você tem direito à proteção, à promoção da saúde, à cura de doenças. Então, a saúde é direito de todos, ser protegido por meio das vacinas, por exemplo, é direito de todos. Tanto é que está todo mundo vacinando aí, graças a Deus, né? Isso graças ao SUS. É isso que a Bela Truca está trazendo. Aí ela vem. No entanto, a má gestão desse sistema pelo governo aparece como um desafio que precisa ser superado. Assim, pensar formas de trazer melhorias para o SUS é essencial. Olha só, meus amores. O texto inicial da Bela só estava até aqui, tá? Vou colocar aqui de outra cor, vou colocar de roxo. A introdução da Bela estava só o roxo. Ela mesma percebeu, ela botou as interrogações ali. Ela falou assim, irmã, que interrogação que é essa? Na hora da monitoria, né? Ela falou assim, eu acho que eu não marquei a minha tese. Eu falei, você tem razão, você não tinha marcado. O que a Bela tinha feito só, gente? Puxado o assunto. Ela só tinha falado do SUS. Ela não tinha marcado bem a tese dela direito, não. Né? Aí eu falei, Bela, certíssima. A tese é uma antecipação do que você vai trabalhar no seu texto, não é? Isso é a tese. Ela vai estar no finalzinho do primeiro parágrafo. E a tese é justamente quando você entrega no colo do corretor, na cara dele, o que você vai dizer? Aí eu estou assim, Bela, o que você vai falar no seu texto? Ela falou assim, vou fazer expectativa e realidade. Vou fazer sorvete de feijão. Aí eu falei, massa. Ela falou assim, eu vou defender que o SUS é muito massa, que o SUS é bom. A gente tem que valorizar e inaltecer e levantar a bola do SUS, mas depois eu vou trazer o contraste. Eu vou falar assim, no entanto, gente, na realidade, acontece falta de financiamento no SUS. Aí eu falei, é isso. É isso. Ela tinha falado bem do SUS aqui e eu só completei. No entanto, a má gestão desse sistema pelo governo aparece como um desafio que precisa ser superado. Aí sabe o que eu combinei com a Bela também? Tá vendo essa parte de vermelho aí? Eu peguei aquela coisa lá da frase temática. Assim, formas de trazer melhorias para o SUS é essencial. Entendeu? Por quê? Ou formas de trazer melhorias para o SUS é essencial. Por que eu fiz isso? Só para adequar um pouquinho com a frase temática, entendeu? Essa é uma dica que eu dou. Quando tem essa frase tema que tem essa coisa de, ah, formas de melhorar, formas para combater, eu posso trazer no finalzinho da introdução essa frase para o corretor entender. Aí ele até acalma o coração dele. Ele fala, graças a Deus, o aluno vai falar um pouquinho disso. Né? É uma dica. Não é obrigatório, mas é uma dica legal. Vocês concordam? Gente, não é cachaça não, tá? Garrafa de gin, vocês vão achar que eu tô alcoólatra. É água pura. Eu tô bebendo isso aqui porque fica bem geladinho. E eu sou péssima pra beber água. Deu uma talagada na cachaça. Imagina, nessa hora eu estivesse virando cachaça desse naipe. Ainda não, né, gente? Eu adoro cachaçinha. Não vou mentir, não. Não cachaça pura. Cachaça pura passa o meio mal. Dá quem mal está. Eu gosto muito de uma cerveja. As coisinhas não podem ficar a beba. Aí eu fico pior ainda, você imagina. Falo, grito, perco a minha... Inclusive, podia acontecer, né? Pra quem gosta de tomar cervejinha. Se não, quem não gosta fica no suco, entendeu? E a gente fica dando as palas da gente, passando as vergonhas. Enfim, meus amores. Eu preciso que vocês participem no... Eu preciso que vocês participem no chat. Eu preciso que vocês desmutem o microfone agora pra falar. Porque quem não falar vai sentir saudade de mim na hora do simulado do Mingão. Vocês entenderam a marcação da tese? O que é tese? O que é tese? Ficou nítido que a tese da Bela tá de amarelo aí na introdução? Então, faz sentido isso pros meus amores? Por favor. Isso é parte importantíssima da introdução. Tem que ter vergonha de falar se não entendeu, não. Tite, ela não perderia ponto, porque eu não achei muito evidenciado o que ela ia falar no D1 e no D2. O positivo, o que que acontece? Olha só. Ela podia ter escancarado mais o D1 principalmente, né? Porque o D2 é esse aqui, olha. No entanto, a má gestão desse sistema pelo governo aparece como um desafio que precisa ser superado. Ela vai falar desse desafio da má gestão, sabe? Eu concordo com você, Mandinha, que o D1 ficou escondido mesmo. Daria pra gente melhorar mais isso aqui. Então, olha só. A gente pode colocar assim. No entanto, vírgula. No entanto, vírgula. Ou talvez a gente pode colocar nesse sentido, acho que fica mais claro, olha. Nesse sentido, vírgula. Apesar da grande relevância, apesar da grande relevância que o SUS apresenta, vírgula, a má gestão desse sistema pelo governo aparece como um desafio que precisa ser superado. O que que você achou, Mandinha, agora? Achei melhor. Você tá certa. Sapecou mais na cara. Não sapecou, galera? Papapá. Ou seja, a tese é isso. É jogar na cara do corretor o que vai ser trabalhado em D1 e D2. Eu olho pra esse texto e eu falo, ah tá, apesar da importância do SUS, ele é mal gerido. É isso que a Bela vai falar. Ela dá aquela valorizada no trabalho do SUS, inaltece, fala o tanto que o SUS é importante, depois ela tenta o safário dele. Na realidade. Achei que era sorvete, mas era feijão. Não existe meme mais adequado pra esse modelo de texto. Tá? Vamos ver como é que a Bela vai defender. O primeiro parágrafo tá corrigido. Eu não vou poder mostrar o oficial. Eu esqueci, corrigi lá, editei, perdi o oficial. O D2, a gente vai ver, viu, Mandinha? Como que resolve esse problema de vocês duas? Costuma ser a coisinha das duas. E não só das duas. Muita gente tem esse problema. Exagera no repertório. Tapeca repertório. E esquece de trazer frases em que você mostra o seu argumento. Frases pra emendar, frases pra... Nós vamos ver isso aqui agora, tá? Vamos ver, Bela. O que que você tá falando aí pra mim, Bela, no seu D1? Ó. Cabe pontuar a princípio que o SUS é ferramenta fundamental para que haja um amplo atendimento voltado para a saúde do brasileiro. Chocou na cara. Tópico frasal. O SUS é ferramenta fundamental para que haja um amplo atendimento voltado para a saúde do brasileiro. Ponto final. Tópico frasal. Mandinha, o tópico frasal é bom demais a gente adotar ele. Porque, tudo bem, pode começar com repertório sociocultural? Pode. Não tem nada que proíba isso. Mas o tópico frasal ajuda o corretor a entender o que que você quer. Ô, Bela, o que que você quer, minha filha? Fala logo, eu não tô com o tempo, não. Fala pra mim o que que você quer. Eu quero falar o seguinte, que o SUS é a ferramenta fundamental para que haja um amplo atendimento voltado para a saúde do brasileiro. Ah, tá, vai sentir. Comprova pra mim, Bela? Comprova? Mostra que você tem razão? Olha só. Para comprovar tal afirmação, cabe mencionar os informes divulgados no site oficial do Ministério da Saúde, que mostram que os serviços ofertados pelo sistema vão desde consultas, vacinações e internações, a transplante de órgãos e tratamentos oncológicos. Além disso, ele também está presente como fiscal em ações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa e da, faltou um dar aqui, e da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A Bela falou assim, Letícia, eu joguei no site sobre o SUS, site do Ministério da Saúde, fiquei chocada com o tanto de coisa que ele faz. Eu sabia mais ou menos a coisa da vacinação, claro, todo mundo está vacinando e levando plaquinha do Vivo SUS, né? Eu sabia dessa coisa, transplante, até que eu sabia, tratamento de câncer. Agora, eu não sabia que o SUS prezava pela Vigilância Sanitária e pela Saúde Suplementar. Essa agência, essa Agência Nacional de Vigilância Sanitária e de Saúde Suplementar, são órgãos para além só do tratamento de doenças, né? A Vigilância Sanitária verifica, por exemplo, se o estabelecimento está em condição de funcionar, se o povo não está vendendo alimento contaminado, para não dar contaminação por alimentação nas pessoas. Ela fiquei muito chocada com a amplitude do SUS. Aí eu falei, ela tinha colocado direto esse repertório sociocultural, sabe, Mandinha? Ela já tinha conversado com o repertório sociocultural do site. Eu falei, calma. Professora. Pode falar, meu amor. Eu pensei em usar o repertório da... Ai, esqueci. Qual que é? Revolta da Vacina, só que eu não saberia como desenvolver ele, sabe? É, colocando o SUS. O SUS, especificamente o SUS. Amor, esse repertório é excelente. Gente, vou falar um pouquinho, essa fala foi muito importante. Foi Laurinha que falou, não foi? Isso. Isso, Laurinha falou agora. Gente, a Revolta da Vacina aconteceu em 1930, no Rio de Janeiro, numa época em que estava começando a se modernizar a cidade. Então, o prefeito da época, Pereira Passos, junto com o sanitarista Oswaldo Cruz, isso tem no nosso material da aula passada, Pereira Passos, junto com Oswaldo Cruz, eles quiseram resolver o problema das doenças que estavam tomando conta do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro estava podre de doença, gente. Oswaldo Cruz, que era o sanitarista, falou, galera, tem que vacinar esse povo. Enquanto não vacinar o povo contra a varíola, a doença não vai sair daqui. Bora trazer a vacina compulsória. Nós vamos entrar na casa do povo, nós vamos entrar nos cortiços, nas áreas mais periféricas, em qualquer lugar. De uma forma muito violenta mesmo, não estava nem aí. O governo enfiando a agulhada no braço do povo. O povo ficou revoltado. O que é isso? Vai entrar na minha casa e enfiar a agulha no meu braço? Não sei o que é isso. Teve a revolta da vacina. A revolta contra a vacina da varíola, que a população nem sabia o que era. Amor, esse repertório é para guardar no coração, porque ele cabe muito. Só que nesse tema especificamente, eu ficaria com a mesma dúvida que você. Por quê? Porque ele fala, de certa forma, sobre um tema muito específico, que é a vacina. Então, talvez num tema de vacinação, ele cairia como uma nuva. Num tema de vacinação, por exemplo, você pode defender que um dos desafios, tipo assim, falar que a vacina é importante, mas depois você fala, um dos desafios para a vacinação é justamente a falta de informação da população sobre a eficácia, sobre o entendimento daquilo. O que fica comprovado historicamente com a revolta da vacina. O que eu acho? Tem repertório que a gente pensa, mas é difícil de encaixar em determinados temas. Então, qual que é a minha resposta para essa pergunta, Laurinha? Eu acho mais seguro usar a revolta da vacina em temas mais associados, como o de vacinação, por exemplo. Mas, talvez, em relação ao SUS, vê se você acompanha comigo aqui. Talvez, daria para usar no D2, aqui do desafio, a gente falaria. No entanto, um desafio para que haja uma devida importância do SUS é a falta de conhecimento da população sobre esse órgão e sobre o que ele é capaz de fornecer para a sociedade. Ponto final. Isso pode ser comprovado historicamente desde a revolta da vacina que aconteceu assim, assim, assado e que a população demonstra uma falta de conhecimento com a coisa da saúde. Deu para dar uma encaixadinha aqui, não deu? O que você acha? Sim. Dá sentido, não faz? É, para não fazer muita confusão. Eu não quis usar exatamente por isso, para não falar coisa que não tem nada a ver. Que não tem muito a ver. Gente, isso que a Laurinha está falando é importante demais. Acompanha isso aí para mim que a Laurinha falou, tá? Coisa muito que não tem nada a ver, a gente tem que tomar cuidado mesmo, tá? Porque isso é um perigo de tangenciamento. Deus, eu acho que vai nem falar essa palavra aqui. Na hora que vem nós vamos falar disso. Depois que passar o simulado nós vamos falar disso. Porque aí eu já vou trabalhar outros assuntos, outros eixos, tá? Gente, tangenciar é um perigo. E tangenciar é isso. Quando a gente começa a enfiar uns tem nada a ver, tá? Tem que ter o cuidado para encaixar o repertório. Do jeito que eu falei aqui agora, até dava, né, Laurinha? A gente conseguiu enfiar o SUS aqui na revolta da vacina. Mas a gente vai ver que a Bela, por exemplo, trouxe um repertório no D2 que está mais associado. Eu, Letícia, deixaria a revolta da vacina para um tema de vacinação, que tem tudo a ver. Até a palavra já diz, né? Certo? Beleza? Eu respondi a pergunta, Laurinha. Você achou que foi satisfatória a resposta? Me diga. Qualquer coisa eu posso falar tudo de novo. Se vocês ficarem com dúvida, podem falar, tá? Beleza, então, amores. Vamos ver aqui. Vamos voltar aqui na primeira parágrafa da Bela. Caio em pontuação, a princípio que o SUS é ferramenta fundamental. Jogou na minha cara. Ela não tinha feito esse tópico frasal. Ela já tinha começado com o repertório, sabe, Mandinha? Ela já tinha começado direto, contando que o SUS, ele tem toda essa amplitude de atendimento. Eu falei, calma. Deixa para você tacar esse repertório que você tem sobre o SUS. Depois, joga um tópico frasal primeiro. E nessa frase, nesse tópico frasal, você já vai adiantar um pouco isso. Por isso que eu falei aqui, olha, amplo atendimento. Olha como é que eu fui estratégica, gente. Eu falei para a Bela colocar amplo atendimento aqui no tópico frasal, na primeira frase do parágrafo, porque eu sabia que ela tinha esse repertório sobre esse tanto de coisa que o SUS atende esses vários âmbitos da saúde. Então, eu fiz o sanduíche. Vamos lembrar só da imagem do sanduíche aqui, rapidão? Está aqui de baixo. Eu fiz o sanduíche. Eu botei o tópico frasal, que é aquela frase curta e grossa, que eu jogo na cara do corretor o que é que eu quero. Aí, a Bela jogou. O SUS é fundamental porque ele é amplo. Ele atende a população numa amplitude. E o repertório dela foi o site do Ministério da Saúde, que ela falou, o SUS faz isso, aquilo, aquetante coisa. Aí, mandinha, para não ficar expositivo, para não ficar só repertório sociocultural, olha o que eu vou trazer aqui. Nesse sentido, observa-se a magnitude do SUS enquanto um órgão que defende a vida em sua forma mais completa e ampla. Que daria até para a gente gastar mais uma onda, né? Em sua forma mais completa e ampla. uma vez que este ocupa-se, né? Ocupa-se da saúde do indivíduo, do indivíduo, né? Do indivíduo, né? Seja na prevenção vírgula, seja no tratamento de doença. No tratamento de doença. O fato de eu ter feito um tópico frasal, depois, comentado logo depois do repertório, eu vou colocar o repertório dela aqui de outra cor, para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Vou colocar o repertório dela de marrom. E essas partes de vermelho, Mandinha, vê se você consegue acompanhar isso para mim, Mandinha. É os comentários que fazem com que o repertório não fique único no parágrafo. Certo? Eu estou chamando a Mandinha, gente, porque ela já tinha falado isso na aula passada. Nossa, eu tenho que tomar cuidado danado, porque eu toquei repertório. Tem as frases que a gente vai intercalando. Faz sentido isso, meus amores? Por favor, queiram se manifestar. Digam para mim se isso pode falar, meu bem. Só mais uma dúvida. É porque eu achei que o repertório ficou meio grande. Eu também achei. Se o meu ficasse grande assim, eu poderia dar uma enxugada? Poderia demais. O comentário dela ficou pequeno e o repertório bem grande. Ou seja, o repertório ficou o protagonista do parágrafo. Tem que tomar cuidado com isso. Talvez, vamos colocar aqui, olha, desde vacinações, a gente pode colocar, que vão desde vacinações a transplante de órgãos, desde vacinações a transplante de órgãos. Além disso, ele também está presente como fiscal em ações da Agência Sanitária e da Agência Nacional de Saúde. Dá para dar uma enxugada. Tem que tomar cuidado para o repertório não ficar muito grande mesmo. O importante é trazer a fonte. Eu precisei colocar isso para ela. Olha, cabe mencionar os informes divulgados no site oficial do Ministério da Saúde que mostram que os serviços ofertados pelo sistema vão desde vacinações a transplante de órgãos. Além disso, ele também está presente como fiscal. Bem importante isso, Mandinha, para tomar cuidado para o repertório não ficar gritando demais no texto. Mas trazer o repertório é essencial, tá, amor? Então, estudar, dá uma estudadinha naqueles repertórios, tá? No final da aula eu vou jogar lá no grupo mais esses repertórios, tá? Eu vou jogar num word só. Vou pegar num word só de repertório para você, tá? Desse eixo saúde. Minha vida agora vai ser essa. Eu não sou obrigada a nada não, minha filha. Eu vou trabalhar um eixo agora. Daqui para frente eu vou trabalhando cada aula um eixozinho. Se Deus quiser, na semana que vem, vou falar um pouquinho de simulado, discutir parará por orô. Mas eu já quero trabalhar outro eixo. Já quero trabalhar um eixo, sei lá, questões do trabalho, para tudo ampliar a repertório dos meus amores. Capite? Repertório é importante demais. Tem que ter alguma coisa, uma outra área do conhecimento para você citar. Ok, ok? Beleza. Eu acho que a Bela me convenceu, Frenó Bela. Nem eu sabia que o SUS mexia até com com a vacinação, com a prevenção de doenças. Eu sabia vacinação. Inclusive, vocês sabem que o sistema de vacinação do SUS brasileiro é reconhecido mundialmente, né? Pela sua eficácia, pela sua forma de atuação, pela forma eficaz e rápida como funciona. A Fiocruz, tem a Fiocruz, né? Que é uma organização também aqui que fabrica essas vacinas. Enfim, isso eu já sabia. Agora, da coisa da vigilância, eu não sabia também, não. Aí, ela me provou, porque ela ainda falou assim, o SUS defende a vida da forma completa e ampla, pois ele preocupa com a saúde do indivíduo, na prevenção da doença, quando dá vacina, quando dá vigilância sanitária, e também no tratamento de doenças. Eu acho que talvez a gente possa colocar... Eu tirei o tratamento oncológico aqui, amor. Eu acho que ficou faltando, porque eu falei de tratamento de doenças aqui, entendeu? Eu tirei do repertório. A gente pode colocar assim, ó, que vão desde vacinação a transplante de órgãos e tratamentos oncológicos. Eu acho que eu vou voltar com essa parte aqui, porque eu falei de tratamento de doença, né? Para ficar bem comprovadinho. Beleza! Vamos ver o que a Bela vai trazer para mim de desafio. Por outro lado, o Brasil é um país que negligencia a liberação de verbas para esse setor da saúde pública, deixando o SUS em péssima situação de gestão e infraestrutura. Ou feijão. O Brasil negligencia a liberação de verbas. Ah, é Bela! Me prova aí, minha filha. Como é que você sabe que o Brasil negligencia a liberação de verbas para esse setor? Aí ela vem. Esse subfinanciamento é observado pela ação governamental ocorrida em 2016 no governo Temer, em que foi aprovada a Emenda Constitucional 95, PEC 55, a qual limita o crescimento das despesas do governo com gastos públicos por 20 anos. Na prática, essa medida impede que mais verbas sejam destinadas para essa área tão importante da sociedade. E com isso, situações como filas extensas por atendimentos, ausência de medicamentos e falta de profissionais acabam se tornando corriqueiras, comuns, corriqueiras é a mesma coisa que comuns, acabam se tornando comuns, pois a infraestrutura dos serviços públicos depende de um financiamento suficiente. Nesse sentido, ações para incrementar o SUS são imprescindíveis. Eu até coloquei isso aqui para ficar parecendo com a frase temática de novo, está vendo? Para dar aquele toquinho na frase temática. Ações para incrementar o SUS são imprescindíveis? Só para dar aquela lembradinha da frase temática. Esse D2 ficou até melhor do que o D1, não ficou um cadinho? O que vocês acharam? Eu gostei mais desse D1 dela, das alterações. Entra mais ou menos naquilo que a Mandinha falou. Vou botar de marrom o repertório sociocultural. De vermelho, eu vou botar o tópico frasal e vou botar a colocação aqui. Vou colocar de vermelho e esse fechamentozinho aqui eu vou colocar de azul. Lembrando a frase temática. Na verdade, de amarelinho. Olha isso, galera. É mais ou menos essa onda. O sanduíche é isso aí. Então, já vou até adiantar uma coisa que eu ia falar aqui embaixo, que é o seguinte. Eu coloquei o que fazer para arrasar no simulado? Cinco competências. O que não posso esquecer para arrasar na prova. Não esquece do sanduba, não. Três partezinhas do parágrafo. O fechamento ele é opcional. Se não couber, tudo bem. Mas é bom dar um fechamentozinho. Não esquece do sanduba, não. Sabe por quê? Porque o sanduba é a forma mais eficaz de organizar parágrafo e ajuda também porque às vezes a gente viaja tanto que faz aquelas frases gigantescas. Aquela frase do parágrafo aquela frase gigante tem que botar ponto final. Eu até pedi isso aqui. botar ponto final entre as partes do hambúrguer. Ponto final aqui. Ponto final aqui. Ponto final aqui. Tem três pontos finais. Olha. Vou botar de roxo. Ponto final aqui. Ponto final aqui. Nessa parte aqui do sanduba. Ponto final aqui. Não deixa de botar ponto final dentro do parágrafo também, não. Porque senão fica um bolão. Fica um bolão. Você já reparou? Aquela frase zona gigantesca. Isso também não é bom para nós, não. Na hora de correção fica confuso a gente entender. Certo? Esse D2 ficou um chuchuzinho. Alguém duvida? Alguém tem dúvidas? Que ficou um trenzinho bonitinho demais? Fala para mim. Quem quer comentar? Comenta mais um bocadinho. Letícia, reflete estranho. O que é só frasal? Você não fala para mim, pelo amor de Jesus. Essa pergunta vai salvar no momento da prova de domingo. Está tudo certo? Alguém quer fazer algum comentário? Ou entender o silêncio como tudo certo. Mandinha, você que tinha falado do primeiro lá, esse segundo ficou melhor. O que você achou? Ficou bem melhor na argumentação. Eu achei também. Achei melhor. Ela comentou melhor, olha, ela explicou o repertório, não ficou devendo nada. Aí ela explica o repertório, olha, olha que explicação. Isso aqui foi eu que sugeri para ela também. na prática, essa medida impede que mais verbas sejam destinadas para essa área tão importante da sociedade. Aí eu trouxe até um exemplo, olha, filas extensas, falta de medicamento acaba sendo muito comum nessa situação. Beleza, amor? Amores, beleza. Vamos falar de propósito de intervenção? Hoje nós falamos de tudo. introdução D1 D2 proposta de intervenção. Já tem até uma estrutura pronta aqui, ó. Cabe ao agente detalhar o agente, o detalhamento do agente realizar a ação. Essa ação pode ser realizada por meio de tal, 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 com a finalidade de tal, 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 tal. Olha uma estruturinha pronta para a gente só preencher, só preencher dentro do parênteses. Me ajuda aqui, gente, para resolver esse problema de... Qual que é o problema que a gente falou mesmo? Financiamento, né? Negligência da liberação de verbas. Quem que pode resolver isso para nós? O Ministério da Economia. Também acho. Em conjunto... Estou pensando em alguma ONG, só que me fugiu o nome. Algum nome de alguma ONG para sapecar? e eu pensei que talvez a gente pode colocar o Ministério da Economia em conjunto. Deixa eu colocar dentro do parênteses para ficar claro. Talvez, será que o Ministério da Saúde também seria bom, não seria, amor? Né? Em conjunto. O Ministério da Saúde. Aqui, eu e Mandinho optamos por colocar dois agentes, tá? Mas não é obrigatório, não. A gente quis gastar um latinho aí para ficar bem nervosa, bem linda. Né? Então, o Ministério da Economia em conjunto com o Ministério da Saúde. Aí a gente vai ter que detalhar esses dois, olha. Responsáveis. Responsáveis. Pelas questões de verba e pela e pelo assunto da saúde pública. respectivamente. Vocês entendem esse respectivamente? Sabe o que é isso? É porque eu estou detalhando todos os dois. Eu não falei o Ministério da Economia primeiro? Eu detalhei ele primeiro, responsável pelas questões de verba. Depois, eu falei do Ministério da Saúde. Aí eu detalhei o Ministério da Saúde na sequência. É como se eu fizesse detalhamento dos dois agentes que a Mandinha sugeriu. Vocês entenderam esse rolê do... Tipo assim... Vou dar um exemplo para vocês esse respectivamente. Olha... Vou dar um exemplo concreto aqui. Letícia e a Amanda são estudantes. Letícia e a Amanda são estudantes. Elas fazem letras e medicina respectivamente. ou seja, Letícia foi a primeira, não foi a ser citada? Ela faz letras. A Amanda faz medicina. Então, Letícia e a Amanda são amigas. Elas fazem letras e medicina respectivamente. Então, é quando você vai fazer uma característica assim de um de outro. Tem sentido isso para vocês? Então, cabe ao Ministério da Economia em conjunto com o Ministério da Saúde responsáveis pelas questões de verba e pelo assunto da saúde pública respectivamente realizar um programa. O que vocês acham disso aqui? Olha, um programa que possa gerar maior direcionamento. A gente pode colocar programa governamental, um programa governamental governamental que possa gerar um maior direcionamento de verba fiz errado direcionar nossa senhora o que eu vou ver aqui? Direcionamento direcionamento de verbas ao SUS um programa governamental que possa gerar maior direcionamento de verbas ao SUS a gente pode pensar maior direcionamento de verbas e investimentos ao SUS Beleza! Vamos ver o que a gente tem até agora. A gente tem agente detalhamento e ação certo? Rabial Ministério da Economia em conjunto com o Ministério da Saúde responsáveis pelas questões de verba e pelo assunto da saúde pública respectivamente realizar a gente pode realizarem que são os dois realizarem um programa governamental que possa gerar maior direcionamento de verbas e investimentos ao SUS show agora é o meio moso esse elemento costuma dar um nozinho na cabeça da gente eu dei até um exemplo da minha vida cotidiana antes de eu juntar os tráficos com o meu marido inclusive eu quero aquele eu queria que ele casasse na igreja sabe não sei como vai ser o trem enfim eu falei assim se eu casar com esse amigo eu vou ter que resolver fazer meu corre então a ação é casar juntar os trapos e morar na nossa casinha qual que foi o meio modo que eu encontrei para realizar a ação de casar com o meu maridinho Evandro o meio modo que eu encontrei foi o seguinte eu fiquei trabalhando num lugar e trabalhei em dois lugares e fazia uma aula particular fazia frila cantava com ele nos botecos a gente fez de tudo para imaginar para ir juntando dinheiro entendeu a gente gastava só por exemplo eu gastava o salário só de um lugar que eu trabalhava e tal e aí eu ia juntando o dinheiro para poder comprar os novos da gente né e aí você que pega isso foi o meio modo para eu casar com esse moço juntar dinheiro trabalhar juntando dinheiro poder comprar os novos o que é o modo meio então aqui dessa ação de criar programa governamental por meio de que que a gente pode criar esse programa alguém tem algum palpite né essa ação pode ser realizada por meio do que como que a gente cria um programa governamental o que vocês acham meus amores palestras e incentivos fiscais eu gostei muito dos incentivos fiscais amor palestra tem mais a ver com conscientização sabe agora incentivo fiscal eu já gosto mais a gente pode essa ação poderá ser realizada por meio de incentivos de incentivos fiscais né a gente pode até complementar né que serão dados as empresas né as empresas é é que puderem né é que puderem fornecer capital a saúde pública né a saúde pública com a finalidade de que com a finalidade de fazer com que ocorram de fazer com que ocorram melhorias melhorias no SUS isso é a proposta de intervenção certinho vou pedir para vocês darem uma olhada vou só olhar uma perguntinha aqui do chat é Mandinha perguntou problema não viu Mandinha pode detalhar só um agente tá essa pergunta é importante eu vou colocar para geral aqui para todo mundo entender a Mandinha falou assim eu detalho só um agente tipo assim eu colocaria assim o Ministério da Economia órgão responsável por políticas fiscais em conjunto com o Ministério da Saúde ótimo sem problema eu eu quis detalhar os dois agentes né mas o jeito que você passa perfeito perfeito zero defeitos tá bebês essa é a proposta de intervenção cinco elementos tá vou mandar esse material agora 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 lá embaixo porque esses cinco passos é para arrasar no simulado Brasil cinco passos em dois segundos ó fazer quatro parágrafos não esquece de fazer parágrafos não não faz monobloco para mim de jeito nenhum não não escreve o texto em bloco único não faz um parágrafo faz dois d1 faz outro aqui faz outro aqui tá isso é muito importante introdução d1 d2 proposta de intervenção aquele texto único só o bloquinho não é interessante para a gente tem que fazer a paragrafação lembra do sanduíche saboroso sapeca ponto final dentro do parágrafo traga repertório sociocultural texto sem repertório sociocultural pode tomar nota ruim na competência 2 tem que trazer conhecimento de outra área tá eu vou mandar o repertório igual eu prometi passo 4 elemento coesivo Brasil tem que trazer os elementos coesivos o que é isso Letícia elemento coesivo aqui ó eu coloquei no caso da causa e consequência tá quais são os elementos coesivos e coloquei os elementos coesivos no caso do contraste cabe pontuário a princípio é o elemento no entanto por outro lado é outro elemento o portanto sempre 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 finalizar a conclusão com o elemento coesivo portanto tá não se esqueçam de elemento coesivo tá de verde aqui no texto da abela tá tudo de verde os coesivos ó cabe pontuário a princípio por outro lado portanto certo por fim cinco elementos da intervenção é o número de unhas que você tem nessa mão sua aí ó cinco elementos agente, ação, modo meio detalhamento, finalidade tá amores vou interrompendo dois minutinhos de arrubado da aula do nosso queridão Rafael Almeida aqui só força em Brasil respirem fundo façam o simulado com carinho sem pressão sem chateação mas tentando pensar que é o dia marcar no horário certinho pedir o silêncio no ambiente né Rafa o Rafa também ele vai ter simulado domingo vai ser humana não é? exatamente respirem façam com calma com tranquilidade pra que vocês não se sofriam com o Enem Real oficial vão já ter ah, eu já sei como é que é eu já peguei a manha tá de nada Fê gente beijo pra vocês vocês sabem que eu tô sempre no zap pra disposição às vezes eu demoro pra entregar a demanda demoro porque eu tô muito atarefada mas eu sempre respondo ninguém pode dizer responder a tia sempre respondo um beijo enorme fiquem com Deus Deus proteja a gente aí e só alegria beijo Rafa, querido valeu até mais tchau 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 tchau